Música 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 Amém! 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 O que é isso? E aí E aí E aí e aí O pêné nga pode adquirir rádio, então o Pê me ensangar oómago no coi, o pêné nga pode adquirir para o quão de bom, só o Pê adquirir rádio com um pedaço que eu não percurava mais a bãe a bãe a bãe a bãe a bãe, não sois o pé ou o pêné, o Pê em bãe, vamos falar disso aí. O que o Pê que vive, mineu aqui não é Truste Ede, e aí o óleo a A gente só vai fazer isso. Não, mas agora não soube que tudo está aqui. Para que a gente firme o que ela faz. Eu quero dizer, eu quero que tudo está aqui. Então, eu quero que tudo está aqui. Eu não sei como se você tem. Eu não sei como se você tem. Eu não sei como se você tem. Eu não sei como se você tem que fazer. Quando você está no canão, você não precisa se ver. Eu não sei como se você tem. e aí cê é ali a bino ali 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 ela olha o ali ali o vídeo do que a válida o lado da, do que a válida o lado da no lado da no lado da A gente não vai ficar falando de não-deudar, mas nós não vai ficar novo do que não É isso para fazer. É isso, nós dizemos que nós podemos fazer isso de gente. Nós dizemos que nós temos que fazer, dizendo que nós temos que fazer uma presença de suprisagem Que nós pensamos que nós temos que fazer uma presença de suprisagem Que dizemos que nós temos o quanto a presença? Nós temos que fazer o nosso corpo, mas há mesmos DeadSCs O que você é isso? Muchas galas na América... Você não vai ficar com ajeron house, Você não vai ficar com�a Você não vai ficar com ajeron minha mãe Você não vai ficar com ajeron? Você não vai ficar com ajeron ela? Você não vai ficar com ajeron? Deus te abenacel? Eu também não sei... Amém. 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 Amém.